O que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims 3. Nós estamos aqui no nosso The Sims 3 Complete, na nossa série. Uma formação adversária gera muitos benefícios, quer saber mais agora? Não. Vamos supor umas coisas para a gente cumprir. Podemos viajar para o futuro, que ele quer viajar para o futuro. Dar uma festa. Ainda não é muito bom dar uma festa, porque ele não tem amigos. E aprender habilidade mecânica. É melhor a gente aprender habilidade mecânica, então a gente vai... Ah, tem um negócio aqui acontecendo. Maratona de churrasco. Vamos lá, já que nós estamos aqui. Vamos dar maratona de churrasco. Tá olhando o que no telefone aí, você? Não sei. Você quer aprender alguma coisa. Não posso deixar ir alocar os comentários, quer saber mais sobre eles? Não, já joga esse jogo. Vamos ver. Pega o táxi, porque a gente não tem carro ainda. Tem 1.600 e está acontecendo um evento aqui. Olha a Nancy, vamos aprender a falar com ela. Olha, ela gostou dele. Conversa aí com a Nancy, amigável. Conhecer. Amigável. Conversar. Enquanto eu vejo aqui se habilitou para a gente. Não habilitou não, vou passar o tempo também. Olha, ele quer limpar alguma coisa. Ela é carismática também. Acho que já acabou. Pô, o pessoal tá fazendo... Olha, quanta coisa. Vamos comer aqui, ó. Vamos aproveitar o que o pessoal já fez aqui. Uma das coisas que eu queria fazer é um desafio nesse jogo. Não fui nenhum. Mas não, deixa de ser um desafio. Olha o que. Olha. Nossa, tudo ficou feio, meu irmão. Mas ele não tinha queimado não. Só porque a gente se aproximou? Não. Ah, tá vendo? O dele é salmão. Salmão grelhado. E de repente ficou preto. Que loucura. Ninguém sabe fazer, né? Não sei o que é. Biscoito, não. Hambúrguer. Nossa. Pronto. Aqui não tá para a gente fazer a maratona de churrasco. Então vem, vamos ao memorial que a gente ia. Eu vou cortar para ele logo lá. Vamos conhecer a biblioteca da cidade. Aqui é a biblioteca. A gente pode ter acesso às estantes que a gente pode melhorar a habilidade. Mecânica, volume 1. Aqui também vem pessoas. Bom, tem que deixar ele aqui estudando. Estão mudando. Isso. Olha. Está muito perto. Aprender a aula de mecânica. Assistir uma aula de mecânica. Ele quer. A gente vai ter que ir dormir, né? Depois a gente assiste a aula de mecânica. Vamos para o corpo de bombeiro. Cadê a nossa casa, mano? Ela está aqui. Vamos para casa. Vamos para casa. Porque ele já está morrendo de cansaço. Está chovendo aí também. Nossa casa linda. Sem... Não tem muita coisa não. Vamos tentar só deixar ele bem satisfeito com o que ele quer, né? Vamos ser bombeiros. É bom para viajar para o futuro quando você já tem algumas habilidades. Quando você não tem habilidades, só não vai... Olha. Tem umas coisas aqui, ó. Alex decidiu curtir o ar livre e visitou o parque. O cheiro de grama fresca e o farfalhar das árvores não vão ser esquecidos tão cedo. Alex vai se livrar e foi à biblioteca. Ele sempre vai se lembrar de que a biblioteca estava tão quieta que era possível ver um alfinete caindo. Os objetos domésticos comuns de hoje são tão complexos e contém tantas engenhocas que é inevitável que um deles quebre. É... Como... Não. Com o martelo em mãos, Alex pode tentar consertar algum aparelho mecânico ou elétrico e talvez melhore o seu funcionamento. Ahn... Acaba de aprender o básico em mecânico. Tá. Ahn... Precisa de ajuda para pagar as contas? Agora você pode dividir sua casa com colegas de quarto. Quer saber mais sobre isso? Não. Só se fosse a Liris. Tá. Ahn... Lembra-se do seu sim... Etc... Tá. Vamos avançar para ele acordar. A gente não tem uma luz... Poxa, nem... Até isso eu tenho que comprar antes do jogo? Vamos comprar uma lâmpada pelo menos? Uma lâmpada lá. Queria uma que ficasse em pedra. Não essas coisinhas pequenas. Ahn... Aí eu venho aqui ó... Pronto. Agora a gente pode... Porque ficar no escuro é muito ruim. Até que a cama dela é bonitinha. A minha é uma cama de madeira também. Só que a cadeira é bonitinha. Só que não é muito boa, né? Não é muito confortável. Queria dizer o seguinte que é um desses três. Eles tem esses modlets. Eu acho que é isso. Como é que chama? São coisas que se sentem bem ou mal aí que aparecem aqui. Essa aqui é a barrinha de humor ou satisfação. Pronto. Ele vai acordar agora. Vai tomar nosso banho. No banheiro. Cinco horas da manhã. Acordar. Anda que a gente quer ir também lá no festival. Então a gente disse que não vai dar uma festa. Porque ele não tem amigos. Então ele não pode dar uma festa. Tem que ter que comer. Olha o chuveiro é tão ruim. Servir o Waffles. Ele deveria ter pego um suco, né? Aqui não vai ter tempo de fazer os waffles mais. Acho que ele vai queimar esses waffles. Olha, esse som é porque eu... Ah, não disse que ele não vai ter tempo de comer? Vai ter tomado um suco. Vai, meu filho. Termina. Que é para a gente não perder a carona. Deixa eu reduzir. Ó, a gente pode arrastar. Vamos ler aqui. Deixa eu botar ele lá, né? Que a gente vai... É um trabalho ativo. Tá, gente? Cadê? Cadê o negócio? Um trabalho ativo. Eu vou comer aqui no trabalho. Fazer refeição rápida. É... Suco. Eu sempre tomo suco. Suco é bem rápido. Ó, um festival de verão chegou à cidade. Junte-se aos seus amigos para longos dias cheios de empolgação sob o sol quente. Venha com fome para devorar cachorro-quente e raspadinhas. Depois prepare-se para queimar calorias na pista de patinação ou no futebol. Talvez você queira fazer um bronzeamento artificial enquanto os fogos de artifício pintam o céu noturno. O que quer que você escolha vai ser divertido. O corpo de bombeiros aprimora sua habilidade atlética e mecânica para se preparar para emergências. Lembre-se de fazer manutenção no caminhão e nos alarmes para a melhoria do seu tempo de resposta. Mas o alarme disparar, alargue tudo e vá fazer caia de emergência. Pronto. A gente teria que assistir uma aula lá, né? Não dá. Então, a gente tem que melhorar aqui, ó. Fazer a manutenção. A manutenção nesse caminhão é muito importante. Deixa ele lá fazer a manutenção. É muito importante. Ó. Deixa que ele vai sozinho. Uma hora ele vai. Aí, vamos lá, garoto. Se eu clicar, vai ver, ó. Vai assumir. Some porque tá bugado. O sim, ele tem que ir sozinho para poder ir fazer o incêndio. Aí você pergunta, o que vai acontecer com a casa? Ela se permite ficar pegando fogo? Não. Ela se permite apagar. Como se nunca tivesse acontecido. Então, tem muita gente que joga essa profissão e fica com esse bug, porque a Electronic Arts até hoje não corrigiu. Ela tem um jogo vendendo até hoje, só que ela não faz uma nova atualização para corrigir esses bugs. Eu acho, assim... Cara, se você tá vendendo, o mínimo que você podia fazer é corrigir esses bugs. Tá? E é por isso que algumas expansões, tanto do 4 quanto do 3, por eles não trazerem o que eles mesmos proporam, eu ainda acho como propaganda ganhosa. Tá, a gente tem que melhorar a ponta e isso a gente não pode, porque a gente tem que melhorar ali. Tá. Ah, eles vão ficar assim mesmo. Ah, essa menina aqui, ó. Essa... Ah não, Narcisa, né. Deixa eu apresentar só amistosa com ela. Tchau.